Vem o Bahia com espaço pela lateral, vai pra cima da marcação, tentou passar pelo chão, falta do Cleiton Salles e cartão amarelo pro lateral do Goiás. Matou o lance com falta, ficou claramente posicionado pra impedir o avanço do jogador do Bahia, tá aí a jogada. Olha só, foi intencionalmente no corpo do lateral Eric, o Cleiton Salles, por isso recebeu o cartão amarelo. Momento em que a regiudênia de Holanda Moura apresenta o cartão pro jogador do Goiás. É uma falta perigosa, o Bahia gosta dessa situação aí de bola parada. Aí você vê o Caio Cesar que vai levantar a bola na grande área. Os zagueiros do Bahia foram pra lá, o Robson e o Maracás. Parte o cruzamento, subiu o Túlio, jogou pra trás. Matheus tenta dominar, recua a bola, olha o Robson, bateu o rasteiro, a bola passa, entre os zagueiros voltou. Matheus duas vezes. Gol do Bahia! É dele! É de Matheus! Com 12 minutos no primeiro tempo, tentou duas vezes até conquistar o gol. Um para o Bahia, zero para o Goiás. Matheus, na cobrança de falta, na bola parada. Ele recuperou uma bola, ganhou a jogada. O Robson tentou na primeira. Matheus pegou o rebote. A trave salvou o Goiás, mas depois, na volta, Matheus conferiu. O Bahia começou melhor no jogo. Tem mais a posse de bola e explora muito bem as jogadas aéreas, Linhares. Por isso, vence a partida por 1 a 0. Terceiro gol do Matheus na Copinha, décimo sétimo do Bahia na competição. Arrancando para o ataque, levando a bola o Raí. Vai abrindo o Jarlan. Raí passa. Jarlan vem para o cruzamento, pôs na área. Olha a furada! Olha o Eric! Gol do Goiás! É dele! É de Eric! 41 minutos, o oportunismo do artilheiro goiano. Uma furada, numa pichotada do zagueiro do Bahia. E a bola sobrou limpa, limpa para o Eric. Dá só aquele tapinha para dentro do gol no cruzamento do Jarlan. Observe. Furou o Maracaz, o Robson. Deixou a bola passar e o Eric tocou para o fundo do gol. O Goiás, um, um para o Bahia. O Goiás, quando tem a posse de bola, aliás, empurra o Bahia para o campo de defesa. E uma hora dá errado. Dessa vez, a zaga do Bahia, mal posicionada, acabou furando. O Goiás chega ao empate no momento que o Bahia era melhor no jogo. Caio César vai ser autorizado pela Regiudena de Holanda Moura. Vai para a bola, Caio César. Primeira cobrança do Bahia! E aí, parou na Muralha Goiana. Paulo Henrique defende. Pega o primeiro pênalti. Paulo Henrique. Vai se tornando herói desta decisão. É o terceiro pênalti que ele pega. Lineker contra Renan. Lá vai Lineker. Partiu, bateu e fez. Gol do Goiás. Lineker. Goiás 1, Bahia 0. Bateu com consciência, tranquilo, no canto. Esperou a definição do goleiro e fez o gol. Abre em vantagem a disputa de pênaltis o Goiás. Paulo Henrique no meio do gol. Lineker contra ele. Lá vai para a bola o Hider, aliás. Partiu, bateu e Paulo Henrique pega de novo. Perde o segundo pênalti. O Bahia, o Bahia, o Hider chutou no canto. Paulo Henrique foi buscar. Olha aí, meia altura no canto esquerdo. Cobrança do Hider e a defesa do Paulo Henrique. O Goiás tem a chance de abrir 2 a 0. Decisão por pênaltis Bahia e Goiás. Lá vai André Júnior no canto. Gol do Goiás. Faz 2 a 0 André Júnior. E vai lá cumprimentar a Muralha, o Paulo Henrique. Goleiro do Bahia que já pegou 2 pênaltis. E a gente vê aí, bem batido no canto, no chão. Fica muito mais difícil para qualquer goleiro, Vilhares. Foi bem na bola o goleiro do Bahia, mas foi muito no canto, bem cobrado. Zé Roberto. Ele contra Paulo Henrique. Lá vai o 18 do Bahia. Partiu para a bola. Deu uma paradinha na trave. Perde o terceiro pênalti o Bahia. E agora o Murilo pode classificar o Goiás para a grande final. Murilo. Tem a bola da classificação do Goiás. Olha aí os jogadores do Goiás ajoelhados. Renan é embaixo do gol. Vai ter que fazer milagre o goleiro do Bahia. Partiu o Murilo. Foi para a bola. Bateu. O Goiás está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É gol de Murilo. É dele. É uma classificação. 3 para o Goiás, 0 para o Bahia. A festa verde do Goiás aqui no Nicolau Balayon. OMG. É o Gosto da associations. É o Gosto do Gosto do Júnior. Vamos lá.